E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Leonardo Queiroz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamesMS E hoje vamos falar sobre bateria, o que é e o que são todos os itens que estão lá embaixo pra você Hoje eu vou deixar claro, de um jeito que você possa finalmente entender porque tem três barras ali no seu RS Eu até coloquei aqui na classificação, aqui na Hungria, olha lá pra baixo Nós temos uma barra verde, uma barra amarela e uma barra vermelha, que ela vai crescendo de acordo com alguma coisa O que acontece pra ela poder crescer, aquela barra vermelha ali que tá do lado da bateria em 100% O que é isso? O que é isso cara? Eu vou explicar de um jeito rápido, fácil, pra você finalmente entender qual a utilidade de cada um delas Então se você ainda não sabe nada sobre a questão da bateria, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos Queiroz eu sei, mas eu quero entender qual a finalidade de cada um dessas coisas aí, por que que tem? Tem muita gente que joga o jogo do Fórmula 1 e não sabe, não tem a mínima ideia, por que que tem todas essas barras aí dentro do jogo E aí você tem que entender qual a finalidade de cada um e você vai sair desse vídeo aqui sabendo Então não esqueça também de passar pelos nossos patrocinadores, da equipe CRT Você pode também seguir o Instagramzinho do Queiroz, né, que vai ter sempre um corte aí também lá no Instagram Show de bola? Bacana? Já deixou o joinha, já se inscreveu? Tô certeza que não, né? Nessa semana vamos aí bater os 6 mil inscritos Então vambora gente, você vai dar logo direto pro vídeo Entenda, existem três barras lá embaixo A verde, a amarela e a vermelha, tá? Vamos fazer uma volta rápida aqui Que aí vai ficar mais fácil de você entender a finalidade de cada um Vamos lá fazer uma volta rápida Vamos fazer uma volta rápida aqui Que aí você vai ver, ó, pronto, tá gastando a verde e a amarela A vermelha Começou a aparecer agora Vermelha começou a aparecer agora Opa, segura Segura, que heróizinho de mel Aí é vermelha Crescendo ali Ó, deixa eu Explicar aqui pra vocês como é que é o negócio Você vai olhar pra aquela bateria Nunca mais do mesmo jeito Eu tenho certeza disso Preste bastante atenção A bateria de cima A verde Lá embaixo A bateria verde Ela é a bateria Da volta Da volta, carol Como assim? Quando você cruzar A linha de chegada Essa bateria Irá encher De novo Ou seja, se você zera Aquela bateria verdinha Aquela barra verde Não adianta você ter 100% de bateria Não adianta Você não tem mais RS Entendeu ou não? Ou seja, quando você coloca na sua volta rápida De quali O volta rápida Ou o modo ultrapassagem Igual como eu estou fazendo agora E você zera Aquela bateria verde Você não tem mais RS Pra volta Eu vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar pra vocês aqui Exatamente como eu estou falando Eu vou zerar a barra verde Eu irei zerar a barra verde Vou deixar o botão ultrapassar Ativado aqui Só pra você ter uma noção Eu vou zerar ela Explicar de uma por uma Fica mais fácil Eu vou zerar a barra verde Irei zerar a barra verde Só pra você entender Ela é a bateria da volta Ela é a bateria disponível Na volta rápida Em uma volta só Bora tentar Secar essa bateria Eita Não é que a gente quer que seca E não seca Vai secar Vai secar Vamos ver Vamos ver se ela vai Quando a gente não quer Que ela acabe Ela É porque zerou a bateria ali E aí não tem mais Botão ultrapassagem Deixa eu botar aqui Deixa eu fazer outra volta rápida Deixa eu fazer outra volta rápida Só pra você ver Você tem que testemunhar O que eu estou lhe falando Aquela barra verde É a barra Da volta A barra verde É a barra Da sua Voltita É um vídeo um pouco mais longo Porque é jogando O pessoal pede tanto Esses vídeos jogando Mostrando Né Queirozinho Por que tu não mostra Vamos mostrar Vou mostrar pra você Ela vai secar E aí eu vou mostrar pra vocês A frase que aparece Quando ela seca Você não Você pode ter 250% de bateria Se essa barra Essa barra verde Zerar Você não tem mais Bateria na volta Entendeu ou não? É do jeito que funciona A brincadeira Vamos lá É do jeito que a brincadeira funciona Então eu vou tacar Botão ultrapassagem aqui Pra fazer ela secar Esqueça o tempo O que importa aqui É você sair Sabendo Tudo sobre as barras De bateria Por isso que eu tô secando É tudo A amarela é mais fácil Né Acho que você já deve ter percebido O que é a amarela Né Bora verdinha Seca a verdinha Seca a verdinha Não seca Preta atenção Terá comigo Quando aquela barrinha verde Seca Aqui onde está escrito Ultrapassagem Lá embaixo Né No botão Bolinha Vai aparecer a mensagem Posicionar Usado Quando aparece essa mensagem Posicionar usado Você pode ter ali Onde tem 3% de bateria 100 Você não tem mais ERS Para ser gasto na volta Entendeu Secou a bateria A barrinha verde Você não tem mais bateria Para a volta Beleza Fácil Rápido E prático Né Por isso Que nós não podemos utilizar Ultrapassagem Na volta inteira Né Não só relacionado A bateria em si Mas Relacionado A questão Do uso Da bateria Durante a volta Que é essa barra verde Fácil Ou não Tranquilo de você entender isso Muito fácil Outra questão A barra vermelha Ali Que está do lado Da bateria Essa barra vermelha Ela se refere A regeneração De bateria Por volta Então por exemplo Agora Você vê que em cima Da bateria ali Em cima da porcentagem Ela está em vermelho Está aparecendo Aquelas linhas vermelhas É porque ela está regenerando Tá Ela está regenerando Então toda vez Que aparecer aquele negócio Vermelho Em cima da bateria É porque você está Em regeneração Por isso que a barra vermelha Você vê que está crescendo A cada ponto Que Aquela bateria Está com essas linhas Tracejadas Vermelha em cima É porque ela está regenerando E aí você vê Que a barra vai enchendo Você vê que quando a barra vermelha Encheu Parou aquela questão lá Da bateria vermelha Em cima Você está percebendo ou não? Olha para a barra vermelha A barra vermelha encheu Quando ela encheu Parou de regenerar Você não vê mais aqueles Tracejados vermelhos Em cima Loucura ou não? Massa ou não é massa? Cara É muito louco isso aqui Muito louco Eu vou abrir uma volta aqui Desse jeito para você ver Vou abrir uma volta aqui Está sem combustível Mas eu vou abrir Só para você ver Na prática E a de baixo Ah Queiroz É a barra de baixo É a mais fácil A barra de baixo Se refere à quantidade de bateria Que você tem ali O número A porcentagem Então está com 85% Você vê que está em 85% A barra Vou tentar deixar em 100% Aqui para você ver Deixar em 100% Para você ver A barra amarela crescendo A barra amarela Se refere à porcentagem De bateria que você tem Tá? Vamos lá Preste atenção Agora você sabendo O que cada uma significa Ó Ó Ó Tá vendo Secou a barra vermelha Toda hora que começar A aparecer aquela Aquela Aquelas barras Aquelas barras vermelhas Em cima da porcentagem Olha lá para baixo Apareceu a barra vermelha Em cima da porcentagem Vai crescendo a barra vermelha Ó Ó Pressão Apareceu a barra vermelha Em cima da porcentagem A barra vermelha Continua a crescer É a regeneração Loucura? E a barra de cima Verde É o botão De volta rápida Ultrapassagem A bateria que você tem Disponível para a volta Ó Ó como vai gastando Acabou Acabou com o mochime Você tá vendo? Ó Agora tá agendando a bateria E aí ele fica em Vermelho Em cima da porcentagem Né? E todas essas barras Exceto a amarela Elas zeram Quando você cruza A linha de chegada Quando você cruza A linha de chegada Ali Elas voltam A estaca Zero Né? Pra poder de novo Começar O seu A sua bateria Disponível Pra volta E também A regeneração Disponível Muito tranquilo? Muito fácil? Tenho certeza Tenho certeza que você Jamais viu uma explicação Como essa aí Dentro do YouTube Né? Queirozinho Sempre um amor Junto com vocês Tá? Aqui é o setupzinho Do Queiroz Quero comprar Quero comprar O setup Tem na descrição Do vídeo Meu WhatsApp Se você quiser Conversar comigo Tá? Muito fácil Né? Os setups Todos atualizados No dia 10 Meu irmão É só você Eu vou dar a dica Pra você agora Pra que você Não zere Aquela bateria Da sua volta Principalmente no quadro Quando você precisa Ter ERS Pra volta inteira Escolha algum trecho Da pista Onde não tem Muita velocidade Coloque no médio Porque você vai Primeiro Regenerar lá embaixo A porcentagem E você diminui Muito o gasto Da barra verde Tá? Quando você coloca No nenhum Quando você A pressão Dá um exemplo Pra você daqui Preste bastante atenção No nenhum Dá só uma espirradinha aqui No nenhum Você vê que Nenhuma das barras Mudam Ó Nenhuma das barras Loucura? É No nenhum As barras Não se alteram Você foi Pro volta rápido Ou pra ultrapassagem Aí o carnaval Tá feito Amiga Aí o carnaval Tá feito Então Ah Queiroz Tô consumindo Muita bateria Queiroz Escolhe algum trecho Da pista Onde Não se precisa De reto Um miolo E aí Você coloca No médio Ou no nenhum Nesse trecho Pra poder Onde precisa Ter Tranquilo né? Ó Volta rápido Foi ultrapassagem Volta rápida né? Aqui na Ugrind Geralmente gasta tudo No começo da volta né? Ó Ultrapassagem de novo Vamos ver se agora Ele gasta tudo Pra mostrar pra vocês Ó a barra verdinha Como é que ela tá ó Como ela tá com pouco Aí eu tô de sacanagem né? Aí não adianta né Queiroz Aí não vai gastar né? Ó como vai começar A regenerar a bateria ó Ó ó ó ó ó Tá regenerando a bateria ó O vermelho lá embaixo E a barra vermelha crescendo ó Porque eu não tô acelerando tudo né? Ó Boteiro nenhum Pronto A única barra que vai se alterar agora A única barra que vai se alterar agora É a amarela Porque Eu não tô no Volta rápida Não ultrapassagem nem no médio Então a verde não gasta A bateria dá volta E a barra vermelha Já regenerou tudo que tinha Pra regenerar na volta Então ela tá cheia Não tem mais o que fazer Muito tranquilo ou não? Poxa vida Se você não entender a bateria agora Você não vai entender Nunca mais na sua vida né? É um pai que herói né? É um pai né? Vim de pai Ó Aí você vai ver Olha lá pra baixo né? Quando você vê em vermelho É porque ela tá regenerando ó Ó Tá tentando regenerar Ela vai drenando É gastando E tentando regenerar Por isso que a barra vermelha vai crescendo Ó Aí vai ó E a barra vermelha vai começar a crescer ó Porque tá vermelha lá em cima da bateria Enquanto volta rápida Continua arrebentando a barra verde É muito cara Cara É tranquilo demais não? Poxa vida Lembrou né? Desconsidera a volta O negócio aqui é você entender Como é que funciona essa bateria aqui Você tem que entender meu irmão O segredo é O segredo é Jamais Secar a barra verde E uma volta Jamais Nunca faça isso tá? Se você perceber que tá secando A A A bateria verdinha ali em cima Você tem que mudar o jeito de gastar A bateria Tá? Porque você tá gastando Muito mais do que Generando durante a volta né? Isso é um problema Tá? Isso é um problema gravíssimo né? Então escolha um trecho da volta Onde você pode colocar o nenhum e o médio Pra poder não ter esse gasto Tá? Ah o de baixo Muito fácil Amarelinha é a porcentagem que você tem ali de bateria E o vermelhinho é quando tá Regenerando A sua carga Pronto Beleza? Fácil Prático Você vira a prática com o Queiroz Eu tenho certeza Vídeo como esse aqui Você não vai ver Encanto nenhum Nem em português Nem em inglês Aramaico Chinês Japonês No Youtube Então claro Não esqueça de se inscrever Deixar o seu like E ficar com a gente Pros próximos vídeos aí Queirozinho Sempre trazendo conteúdo Diferente Pra você tá entendendo Como é que funciona a dinâmica Dentro do jogo Do Fórmula 1 Bacana? Ative o sininho Pra você não perder Todo dia queirozinho Traz um vídeo com muito carinho Pra você aqui Obrigado pela companhia Cuide-se muito bem Fui